Após instalar o HTTP FOX, é necessário ativá-lo. Podem fazê-lo de duas formas. Uma é, clicando com o botão direito do rato, ligar a barra de suplementos. E, após a instalação, encontrarão o ícone do HTTP FOX. Outra forma é ligarem a barra de menus, ir ao menu de ferramentas, depois à secção desenvolvedor ou programador web, onde encontrarão a opção HTTP FOX, que pode ser ligada ou desligada. Podemos ver também que podemos fazê-lo automaticamente com a combinação de teclas Shift e F2, ou abrir uma janela à parte para o HTTP FOX, o que poderá ser adequado, especialmente se tivermos dois monitores, porque assim poderemos ter um monitor na íntegra para o HTTP FOX e outro para a sessão de navegação. Tendo o HTTP FOX com a sua janela ativa, podemos ligá-lo a qualquer momento, idealmente antes de acedermos a um sítio web, para que possamos observar o que está a ocorrer. Vou colocá-lo em funcionamento, e agora, ao escolher um sítio web, posso imediatamente ver aparecer os vários pedidos que estão a ocorrer. E a qualquer momento, parar. Pois repare-se que se for feito algum pedido à medida que o JavaScript está a ser executado, continuará a surgir também esse conjunto de pedidos neste painel do HTTP FOX. Por isso, vou parar neste momento a captura, e podemos ver a sequência de pedidos que foi feita. Por exemplo, começamos aqui com um pedido para www.uab.pt que recebeu como resposta um código 301 com deslocação permanente para este endereço. ao que respondeu o browser, fazendo automaticamente outro pedido para este endereço. Recebeu, agora sim, uma resposta OK. Podemos ver aqui todo o conjunto de cabeçalhos. Podemos verificar quais são os cookies que estão a ser enviados pelo browser. Qual foi a cadeia de texto de um post, se tivesse sido, não foi o caso. Os dados do post, também não foi um pedido de post. E qual foi o conteúdo recebido na resposta. Portanto, a seguir aos cabeçalhos, todo o conteúdo da resposta HTTP. Cá está. Prosseguindo desta forma, poderemos analisar o comportamento das páginas web, seja na fase de carregamento, seja até durante o funcionamento, bastando ter para isso ativo o botão Start. Por exemplo, vamos limpar estes registros e se queremos saber se está a ser feito algum pedido durante o processo de utilização, basta iniciar o registro e se ao passar neste momento surgisse algo, estaria a ser feito um pedido. abençoe. E aí